E aí pessoal, aqui é o Amor E aqui é o Zucca Hoje trouxemos um vídeo Que acho que vocês irão gostar É o vídeo sobre as leis Mais estranhas do mundo Então não se esqueça De pegar sua pipoca Dar um like aí no vídeo antes de começar E comentar qual lei Mais estranha que vocês vão achando Durante o vídeo Então pessoal, bora lá pro vídeo A lei que proíbe a construção De castelo de areia na praia Sim, é isso mesmo que você ouviu Essa lei existe Em algumas praias da Espanha É proibido construir Grandes castelos de areia E estatas de areia no local Pelo fato de alguns artistas Criarem esculturas Magníficas Em reprodução de obras Famosas A brincadeira acabou sendo proibida A partir de então Apenas castelos pequenos e comuns Passaram a ser permitidas Proibido Beijar em estação de trem Olha bem pra essa lei Na Inglaterra Esta lei é enfatizada Por diversas placas Em todos os lugares Onde tem um trem Beijos São expressamente proibidos Nessas estações Por que pessoal? Eu vou explicar agora mesmo A preocupação do governo É que esse tipo de despedida Calorosa Possa provocar atrasos nos trem Algo que remete A um ponto essencial Na vida dos ingleses Que é a pontualidade Então pessoal Se você for pra Inglaterra E quiser dar um beijo No trem Olhem para os lados E vejam se não estão sendo vigiados Chiclete banido Você sabia que o chiclete É proibido em Singapura? O doce foi banido No país Em 1992 A justificativa Para a criação Dessa lei Foi os riscos A saúde E aos danos Ao meio ambiente Que é muito importante Que ele poderia causar Além disso O país possui Grande preocupação A respeito De produção De lixo E embalagens E o próprio alimento Que pode demorar Muitos anos Para decompor lá É pessoal Esse país é muito rígido Fazer trilha Sem roupa Esse tipo De lei Poderia até mesmo Ser uma questão De senso público Mas No caso da Suíça Precisou se enfatizar De forma Governamental É pessoal Já não se pode Andar nu Aí Pela rua A decisão Foi tomada Após um alemão E os suíços Terem feito Uma trilha Sem roupa Há uma década Atrás Com base Na política Do país As leis De indecência Pública Também valem Para as florestas Então lembrem Pessoal Quando você For para a Suíça E resolver Fazer uma trilha Leve sempre roupa É uma dica Casamento Simplificado Então pessoal Certos países Como o Brasil Possuem Uma burocracia Intensa Quando se trata De união Matrimonial Na Carolina Do Norte Nos Estados Unidos O processo É tão simples Que chega a ser Bizarro Então Nesse estado Se um casal Entrar em um hotel E pedir um quarto De casal Para se hospedar Já pode se considerar Legalmente casados Pela lei Isso é bizarro Isso é doido Proibido Emprestar o aspirador De pó Essa É uma das leis Mais bizarras Que você vai ver Hoje No Colorado Nos Estados Unidos Emprestar o aspirador De pó Ao zizinho É totalmente Ilegal O motivo Ninguém se sabe Ainda Já que Não foi registrado No código penal Do município Mas é uma das leis Que as pessoas Utilizam por lá Então pessoal Se você for morar Por Colorado Nos Estados Unidos Não empreste O seu aspirador De pó Ao vizinho Porque as vezes Pode não ser Uma lei tão rígida Mas Pode ser A questão Do Do senso deles Enfiar o dedo Dentro do nariz A constituição Israelense Decreta que Aos sábados Não é permitido Enfiar o dedo Dentro do nariz What the fuck Essa lei É válida Para todos os homens Que seguem A fé judaica Mas os demais Cidadãos Estão isentos O motivo É que o ato Gera sangramentos Algo que Viola O código Da santidade Religiosa Proibido Morrer É pessoal Essa aqui Sem dúvida É a mais estranha De todas No município De Laranjon Na Espanha Já foi proibido Até mesmo De morrer Ela Foi oficializada Em 1999 Após o prefeito José Rubio Proibia as pessoas De morrerem Na cidade Já que O cemitério Estava lotado De mortes Essa proibição Durou Até a prefeitura Encontrar um novo Terreno Para construir Outro cemitério Seria muito engraçado Você ir para aquele local Para aquela cidade E morrer lá E não poder ser enterrado Porque é proibido Vai que Os seus parentes Tiam que pagar uma multa Abaixo As melancias Esse decreto Quase cômico Vem do interior Paulista Em Rio Claro Durante O período De 1894 A 1991 Comer malancia Era expressamente Proibido Na época Muitos acreditavam Que a fruta Transmitia Muitas doenças Como Tifo E febre amarela Bem Mesmo assim Banho Obrigatório E por último O banho Obrigatório Com a mais Uma adição As leis bizarras Do norte Da américa No Kentucky Ficou determinado Que todo cidadão É obrigado Por lei Tomar Pelo menos Um banho Por ano Ao contrário Não será permitido Permanecer Em liberdade No território É pessoal Isso aqui Esta lei Você tem que mandar Pra aquele amigo seu Que não toma banho Pelo menos aí Quase um ano Que é pra lembrar ele De tomar pelo menos Um banho por ano Não é lei Aqui no Brasil Mas Poderia ser E aí Pessoal Então pessoal Gostaria de assistir Esse vídeo Que mais vídeos Sobre assuntos Interessantes E curiosidades Como esse Então pessoal Comente aí O que vocês Querem que a gente Fala E curte o vídeo E compartilhe Com seus amigos Pessoal Até o próximo Vídeo Pessoal Valeu Vídeo Tchau Tchau, tchau.